Lá de Campina, também foi alvo de ação dos bandidos. Foi nesse final de semana, botaram pra lascar a vício. Levaram caixa de som, arrombaram tudo, levaram até a hoxa consagrada. Esses cabos não tem medo de um castigo de Deus não. Nossa Senhora, a vício da Conceição e a vício Maria, entendeu? Pegar no pé desses cabos, eles estão lascados. Gabriel Barbosa, aqui Gabriel. O arrombamento foi registrado neste fim de semana. Os criminosos tiveram acesso ao prédio a partir dessa janela que foi quebrada. Aqui eles já tiveram acesso de cara a quartos. De acordo com a organização do local, foram levados colchões, além de chuveiros. Desses quartos que são utilizados pra acomodar pessoas que participam dos encontros da Igreja Católica. Os quartos estão passando por reforma e a partir desse corredor, eles tiveram acesso a todo o local que fica bem próximo, a Universidade Estadual da Paraíba, ao Centro Redetorista, também um local muito utilizado para a realização aí de encontros católicos. Todos os quartos estão passando por reformas. Eles aproveitaram justamente que durante o fim de semana as pessoas não utilizam o local aqui para encontros. O espaço estava vazio, esse prédio estava vazio e além dos quartos, dos colchões e dos chuveiros, eles tiveram acesso aqui à cozinha. Aqui nesse local, eles reviraram tudo, está do jeito que eles deixaram aqui, chegando a levar panelas, talheres e também pratos. Infelizmente, não é a primeira vez que a gente se depara com essa situação de furto, de arrombamento e de coisas supérfluas, não é? Porque geralmente são levados pratos, como dessa vez, pratos, vasos sanitários, janela e etc. É claro que é depredação do nosso patrimônio, medidas cabíveis vão ser tomadas, não é? E as autoridades responsáveis também, procuradas para a devida denúncia e etc. Agora, repito, não é a primeira vez que isso acontece.